Bom, 100% é quase que impossível ser realidade. O trabalho dentro de uma unidade prisional é muito dinâmica. Trabalhar com pessoas, cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente. Porém, o curso que é oferecido para os concursados, para os futuros agentes, a EVP são em torno de 20 disciplinas, com uma carga horária de 700 horas-aulas. E o ASPE, que é o agente penitenciário, são em torno de 15 disciplinas, com 469 horas-aulas. Aí cabe a cada instrutor trazer a realidade dentro da disciplina. Porque o curso está lá, a apostila, o conteúdo programático está lá. E cabe a cada docente trazer a realidade da unidade prisional dentro da disciplina. O AIVP é o agente de escolta e vigilância penitenciária. Ele é responsável pela escolta e pela segurança da unidade externa. E o ASPE é o agente de segurança penitenciária, que trabalha dentro das unidades prisionais. Pelo que nós vimos, já em São Paulo, é referência de formação nessa área. O sistema prisional, pelo que a gente vê, é um dos melhores do Brasil, é o estado de São Paulo. Porém, eu acredito que tem muito o que melhorar. Porque o crime, ele está se organizando, ele está agindo de formas diferentes do que há anos atrás. O agente penitenciário tem que se atualizar, ele tem que ir atrás de capacitação, de especialização. E a secretaria tem que oferecer isso para ele. Amigos, se gostaram do vídeo, dá uma curtida, compartilhem e façam seus comentários. Obrigado!